Ele foi tributado e eu recebi de volta a taxa que eu paguei para a alfândega. Canal R7 Android, sua central de informações sobre importação e tecnologia no YouTube. Meu nome é Wilson Carlos e é um prazer ter a sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações e por favor, deixe sempre o like nos vídeos. Porque antigamente era só se inscrever e ativar as notificações e o YouTube sempre notificava os inscritos. Mas agora, se você não deixa like nos vídeos, o YouTube não está notificando mais. Beleza? Está aí dado o recado. Então já, deixa o like aí porque o vídeo vai ser um pouco comprido. Eu vou abrir e fazer um unboxing no começo. Observação pessoal, está vendo a caixa grande aqui? E no final do vídeo nós vamos conversar sobre esse produto. Ele foi tributado e eu recebi de volta a taxa que eu paguei para a alfândega. Ou seja, eu simplesmente paguei o produto e tive a taxa que foi bem taxada, hein pessoal? Mas recebi o valor de volta que eu paguei a aduana, a alfândega, ok? Então vamos ao unboxing do produto. E no final do vídeo, na playlist aqui embaixo no canal, vai estar ali, né? Uns detalhes aí se você... Ah, não quero ver o unboxing, tá? Lecou, quero ver lá com o valor sobre a loja Lightenbox. Está aí, ó. Esse disse e disse na internet. É verdade, não é verdade. Peguei um produto para a gente matar a cobra e mostrar o pau, né? Cadê meu pau? Cadê meu pau? É meio estranho essa frase aí, mas beleza. Galera, está aqui o produto. Caixa grandona, vocês estão vendo aqui, tá bom? Então está aí, ó. Está as notas por fora aqui, ó. Está as notinhas por fora, vocês estão vendo, né? Essa câmera secundária que eu estou filmando, estou filmando aí pelo Nubia M2. Recebi aí pela EMS. Valor tributado a esse produto, R$674. Sim, é um projetor época de Copa de Mundo. Nossa, Copa de Mundo, foi feio, hein? Época de Copa, né? Do mundo aí, futebol. As pessoas querem, né? Uma televisão maior e comprar uma televisão grande, não é fácil. Então, um projetor legal. Gostei muito desse projetor. O link vai estar na descrição do vídeo aqui para esse modelo e outros modelos. Compra pelo link que está na descrição, porque você vai estar ajudando o canal a sempre trazer novidades. Aí, isso aqui, ó. Sempre matar a cobra e mostrar o pau. Hum, estranho essa frase. Isso é uma bichona! Então vamos abrir aqui, deixar de enrolação. Tem 3,7 kg. Vamos abrir aqui para a gente ver. Chegou ontem. Chegou ontem à tarde, eu não abri. Estava no trabalho, conversando com o pessoal na internet, nem abri. Ok? Falei, não, vou abrir. Depois eu abro amanhã, no caso. Aí eu consegui me conter. Não é fácil, mas a gente se contém. Não sei vocês. Nossa, será que a caixa tem da outra aqui para vocês verem? Eu estou muito abrindo a caixa para ser outra. Sabe qual é a primeira, certo? Deixa eu ver. Nossa, que burra. Eu abri de outra cabeça. Foi mal aí, galera. Por isso que eu achei estranho. Vamos abrir do outro lado, então. Aí, agora sim, né? Vocês lembram avisar, mano? Pô, que sacanagem. Estão vendo eu abri o lado errado. Aí assistindo e me fala. Vou te contar para vocês. Essa família é mesmo para ajudar a gente. Mostrar. Vem para dar um grito aí. Tanto trabalho para acordar do outro lado. Vamos aqui. Aí, agora sim. Tem uma alça. Aí, agora tem uma alça aqui, ó. Tem uma alça. Vamos puxar para ver que se sai. Oh, saiu. Aqui não temos mais nada. Tchau. Vai para o chão. Nossa, não está aparecendo, não, né? Não, não. Beleza. Olha que bonitinho, galera. Uma maletinha. Bonito, hein? O último produto para revenda. Vamos dizer assim, né? Está produto para revenda ainda mais agora, né? É a época de futebol aí, né? Copa do Mundo, conforme eu disse. Vamos ver para onde abre aqui, ó. Abre aqui. Eu acho que deve estar aqui deitado, né? Deixa eu ver. Vamos ver se é o blog certo, pelo menos agora, né? Que vira e fala, não fala o modelo. Aqui, definir. É LED, de LED já, então é bem mais econômico, né? Bem mais econômico. Sei que ele vai dar uma... Consegue até 300 polegadas. 300 ou 200 polegadas. Acho que 300 polegadas, você consegue. Oh! Que bonito aí, ó. Estão vendo? Estão vendo? Vamos abrir aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui dentro. Meu Deus do céu. Tem mais nada, não? Não. Deixa eu ver. Mais nada. Está aí. Vamos colocar no chão a caixinha. Isso. Cabo de energia. Como sempre, né? Esse padrão aqui não funciona no Brasil. Mas esse cabo aqui, ó pessoal, aqui é o mesmo cabo de computador. Tá? Deixa eu puxar pra frente aqui, ó. O mesmo cabo de computador. Então, você pode aqui, muito bem, trocar por esses cabos. Né? Que vem de computador, que já vem o plug brasileiro, né? O padrão Brasil. No caso aqui, ele vem com o adaptador, mas... Me diga. O que adianta esse adaptador? Ah! Sai! Caramba! O que adianta esse adaptador? O nosso já é redondinho. Ah, beleza. Ah, e vem um adaptador que deixa padrão americano. Né? Vou puxar uns papelzinhos aqui. Adianta nada, né? Então... Uma coisa que praticamente eu vou pegar um outro cabo, né? No Brasil, padrão Brasil. O que mais temos aqui? Temos um cabo... Nossa! Não tem nem um cabo VGA, HDMI. Vem um cabo VGA. Agora eu vim aqui, vem um cabo VGA. Deixa eu ficar grande. Tá aí, cabo VGA. É um box, tá pessoal? Não vou fazer review dele agora não. Vou estar na abertura e nós vamos conversar sobre depois. Sabe o aparelho, review. Depois a gente faz um review completo sobre ele, tá? O que mais vem aqui? Vem mais um saquinho aqui com... Aí, ó. O cabinho AV, né? Os cabinhos AV. No caso, tá aqui, ó. Cabo AV. O que mais temos aqui? Um controle. Parece controle de TV Box. Normal, controle. Nem, vou... Sei que não vem pilha mesmo. Vamos abrir aqui. Botar uns plásticos no chão. Depois, ó lá. Controlinho normal. Tá aí, ó. Controle normal. Não vem pilha. Tá aí. Controle. E vem o Manuel. Manuel. Manuel vem, hein? Inglês e chinês. Vamos tirar aqui os... Eu acho que tá de ponta cabeça. Deixa eu ver. Tá mesmo? Tá por baixo, né? Pronto. Tiramos. Nós duas. Não tem mais nada. Vou botar aqui no chão de lado. Vamos ver aqui. Onde que abre aqui? Ah, abre aqui, ó. Meu Deus, eu tô batendo o negócio. Deixa eu tirar pro baixo. Quem mais faz? Vai. Deixa eu botar de ponta cabeça. Quem mais faz pra descolar? Aí. Meu Deus do céu. Eu tô rasgando ele descolar o negócio. Aí. Vamos tirar aqui o plástico. Esse aqui é um plástico? Tipo um isopor. Sei lá como chama esse plástico. Tem um plástico estranho, né? Aí. Nossa, que tamanho, hein, galera? Meu Deus. Que tamanho. Hum, boiola. Pesado, hein? As conexões dele, ó, pessoal. Temos aqui, então. Vídeo, né? A parte de AV de áudio. Tá bom? De áudio. Antena não tem. Tem aqui pra ligar o antigo ainda, né? VGA, lembrei. Oh, difícil, hein? Temos aqui duas HDMI e duas portas USB. Ligar aqui o... Energia. Temos aqui um... Que é Stone. Eu não sei dizer pra vocês o que é isso. É um unboxing. Acabei de explicar. Então, engraçado. Eu vou perceber aqui embaixo dele o que temos. Aqui o modelo dele, tá? O modelo VS627. Projetor de LED. Tá? Ele... O consumo dele é 150 watts por hora. Ele é bivolt, de 100 a 240 volts. Lâmpada de LED. Made em China. Não, é made em Japão. Isso aqui deve ser, deixa eu ver. O que é isso aqui? Ah, tá. Isso aqui é pra você colocar ele mais alto, né? Quando você precisa colocar ele mais alto na mesa, assim, né? Olha lá. Vai ficar mais alto, né? Ele ficar assim, mais perguidinho. Um pouquinho mais pra baixo. Deixa eu ver pra vocês aí. Assim ou assim. Aí você aumenta esse suporte. O que eu achei legal também dele é que ele vem aqui embaixo, ó. Os pezinhos dele. Então, é pra você colocar parafusos. Ok? Por que que acontece? Você pode colocar ele no teto assim, ó. Coloca no teto. Você não vai colocar no teto assim. Ok? Não tem como você colocar o suporte. Não é assim no teto. Você coloca... Se você vai colocar em cima do móvel, em cima de uma estante, não. Em cima de alguma coisa pra refletir numa parede, né? E a parede ali tem que ser uma parede limpa, né? Uma cor assim, mas... Não tão branca. Tem as tintas próprias. Tem os tecidos próprios. Tem as telas próprias, né? Aí mais uma parede, mais... Uma cor mais, assim, mais gelo. Fica uma resolução melhor. Dá um contraste melhor, tá? Essa é uma dica legal pra vocês. Depois a gente fala mais sobre isso. Aí, o que acontece? Você vai botar no teto. Você coloca ele de ponta cabeça. A imagem inverte, tá, pessoal? Ah, você não vai ficar de ponta cabeça. Não, a imagem você faz... No controle você faz a inversão. Aí você coloca o suporte nesses quatro pininhos aqui, ó. Pra ficar preso lá em cima no teto. Legal, legal, legal. Eu acho que esse Keystone aqui... Sabe quando é pra isso? Inverter essa tela? Não sei. Perguntei uma boa agitação. Aqui, vamos ligar aqui. Nossa, o tamanho de tela bonita. Mal pra vocês terem noção. Opa, cadê? Isso aqui gira, tá, ó. A lente dele gira pra... Colocar a imagem em foco na parede certinho. Então você gira aqui, ó. Então, se tem uma alavanquinha, você mexe em cima. Esse aqui você faz aqui pela lente, torcendo, ó. Tá vendo, ó? Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Aí, torce a lente. Beleza? Em cima dele aqui, pessoal, o que nós temos aqui? Temos um botão de ligar. Temos, né, um botão aqui, umas setas. Temos alguns botões mais, ok, pra frente, setas direcionais. Já, uma observação, não gostei, porque, ó. Ela não tem uma... Mas é de menos, né? Acho que você tem que colocar, ela não para. Por exemplo, se você ficar assim, ó. Ela cai, tá vendo? Ela não tem uma garrinha, não tem uma presinha, né? Então, se eu colocar uma coisinha do lado, assim, não tem que parar, mas... Não é uma coisa que tem uma pressão na tampinha. Tem só essa observação a fazer. Bom, o que mais você tem de lado dele aqui? Tem as partes de refrigeração dele. Ah, tem alto-falantes, tá, pessoal? Que legal, ó. Tem alto-falantes. Aqui é alto-falantes, ó. Ó, aqui é alto-falante. Aqui também já é alto-falante. Tem alto-falantes nele. Bom, pessoal, deixa eu ver lá no manual rapidinho. Isso aqui é o sensor de infravermelho. É um exaustor, realmente. Aqui atrás também é um exaustor alto-falante somente dos dois lados. Tá? Tem alto-falantes dos dois lados. Mas você pode ligar em uma saída de áudio, sim. Isso aqui é um ajuste, né, da imagem. Nossa, tem um mosquito me molando. E é parecendo um vídeo. Mas é isso. Esse projetor, então, eu comprei na loja. Conforme eu disse. Na loja Light T-Box. Agora eu quero explicar pra vocês o seguinte. Esse produto, ele foi tributado. Eu comprei na loja, eu paguei 700 e pouco na loja. Esse produto foi enviado pra mim. Ele é enviado pelo correio prioritário, porque é um produto pesado. Então, eu tenho que enviar pelo OMS ou DHL. Então, com certeza, ele é tributado. São tipos de produtos que não vai passar. Ainda mais agora, que a fiscalização funciona corretamente. Então, ele é tributado. A loja declara o valor real do produto. Sim, declara. Então, quer dizer, chega lá, eles vão dar uma olhada mais por essas empresas. Vai ser tributado. Quanto foi tributo? 624, 674 reais. Quando o produto chega no Brasil, ele passa pela fiscalização aduaneira. E lá no portal do Adoro, o seu código de rastreamento, que você tem o código de rastreamento. Você vai aparecer pra você lá que deu a fiscalização aduaneira finalizada. Você entra no portal do importador, vai estar lá o produto aguardando o pagamento. O que você vai fazer? Você já vai, na hora, baixar lá o valor adit, né? Que é a nota fiscal da aduana ali, falando no valor que você foi tributado. Tem os seus dados, tá ligado? Então, eu vou deixar aí na tela pra vocês a minha adit do produto. Aí, o que acontece? Você vai pegar essa adit, essa adit, e já vai enviar pra Light the Box. Mas, pra isso, pra você fazer isso, você tem que, na hora que comprou o produto lá na loja, você ter marcado a opção de seguro de impostos e taxas, seguro de envio, né? Ter lá, no caso, com um produto mais caro, se é um celular, algum tipo, você pode comprar lá com correio, mais rastreamento, né? Não escolha a opção de correio prioritário, que vai ficar mais caro, às vezes, algo do tipo. Tá? Pega lá no celular, eu recomendo. Mas, produtos como esse, tem que ser pelo correio prioritário, que é a única opção. Então, você pega, mas marca lá. Vai pegar essa adit e vai enviar pra ordem, lá por dentro da sua ordem, né? Na loja, lá na tenda Light the Box. Então, botãozinho, opção lá, escrita, problemas com a aduanda, né? Com a fiscalização aduaneira. Você vai clicar nesse, vai abrir um ticket e vai enviar esse documento, esse PDF da adit pra eles, falando que você foi tributado naquele valor. Eles vão ver, vão analisar a sua ordem, já vai ver que você pagou o seguro taxas, no caso, e já vai te enviar o dinheiro, tá? Pela forma que você fez o pagamento. Vamos à observação agora. Pelo amor de Deus, presta atenção, gente. Presta atenção, tá? Ok? Tem gente rica que a gente fala aqui, mas... Aí, pula o vídeo e vai lá. Olha isso, como que é mesmo? Cara, presta atenção no vídeo, gente. Pô, mano, a gente tá aqui falando. Perde o tempo fazendo, editando, depois você não presta atenção. Vai lá no nosso, olha isso, como que é, cara? Ah, ô, sacanagem, né? Depois eu falo que o Wilson é revoltado, cara. Eu, eu e o João Carlos trabalho com o Paypal, porque tem um canal no YouTube, trabalho com importação, tenho dólares, eu recebo ali, trabalho um pouco. O que que eu fiz? Eu trabalho com o Paypal. Paguei pra eles pela minha conta do Paypal. É o sistema mais rápido pra receber a taxa de volta. Mas o Paypal cobra uma taxa na hora que eles enviam o dinheiro. Então você perde um certo valor ali do valor que foi taxado. Eu fui tributado em 674, eles me mandaram 674, tinha que pagar uma taxa de Paypal, caiu pra 623, se eu não me engano assim. Fiquei feliz na vida. Poxa, 623 contas, mas lá. Eu nem precisaria, né? Mas eu precisei pôr um pouquinho no meu bolso ali, mas tranquilamente. Ah, mas eu perdi, pra você ver, não foi 100%, cara. Foi 100%. O sistema que eu trabalho é que me cobra. O Paypal, galera, não mandava. Foi 100%, eles mandaram 674 reais, valor que foi cheio de tributado. Mas o Paypal cobrou. Se fosse outro sistema, por exemplo, cartão de crédito. Você pagou no cartão, comprou no cartão, aí o produto chegou, você vai ser, vai receber o seu dinheiro de volta. Como? Vai receber um crédito na sua fatura, né? Vai ser na sua fatura, conforme a loja passou. Se for por boleto, você vai receber ali pelo eBanks, que eles estão trabalhando com eBanks agora, muito legal. Estão deixando ali de lado o AstroPay, que o AstroPay você recebia na AstroPay, que é outra forma de pagamento. E ele mandava para o mercado pago, né? Do conjunto com o mercado livre. Nossa, galera, é muita informação, tá? Muita informação desse vídeo mesmo, tá? Por isso, deixei para o final agora aqui, falar isso para vocês, conversar com vocês, mostrando que funciona, sim, o reembolso. Você, ai, disse, me disse, ai, isso aí não funciona, que isso aí é garota, que isso aí não sei o que mais, tá? Funciona, tá aqui, ó, 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 eu recebi de volta, tá? E, ah, eu ia estar defendendo a loja porque, galera, comprei o projetor, tá, ô, manezão. E eu tenho a minha verdade, se for funcionar, eu meto o pau mesmo e vou falar que eu não tenho medo, não. Não tenho medo, não. Não, sou homem o suficiente para falar a verdade, eu tenho meus princípios comigo, tá? Não vem que vocês lá, galera, e lindos já falaram pra dizer, é que vocês querem sair de laje, então vocês podem defender a loja. Vai à merda, vai defender a sua família, não defende bosta de loja, não. Porque a tua família, quando você estiver na merda, que vai ser ela do teu lado. Porque loja nenhuma vai estar, não, ninguém vai estar do teu lado. Então, preza quem te ama, ok? Eu não vou prezar ninguém, ah, só porque mandou isso aqui, não. Eu morri, essa bosta fica. Então, quem está do meu lado é quem me ama, ok? Então, não vem esse negócio de papo furado, de youtuberzinho, não. Vai à merda. Ok? Eu sou bem sincero mesmo, eu falo aqui na câmera olhando pra tu, ok? Se não gostou, vai à merda, se inscreve no canal e soma na minha frente. Me enche o saco. Como que você recebe? Você comprou esse produto, pagou 700 reais na China, na loja. Aí você foi tributado em mil reais. Você comprou no cartão de crédito. A loja vai te reembolsar o valor pago alfândega 700 reais na forma que você pagou, até o valor do produto, no cartão de crédito. Os outros 300, ela vai te pagar pela conta do PayPal, uma conta do PayPal que você vai ter que abrir. Do PayPal você consegue sim jogar lá para o banco, né? Mas a conta do PayPal tem que ser a mesma do dono do banco, que tem a conta no banco ali no caso. Ah, mas é difícil isso. Não achou difícil? Então compra em outra loja, paga lá a guaneira do seu bolso e não reclama, não fica aí se estressando. Beleza? Não precisa se estressar. Ah, mas é difícil fazer assim. Então faz o seguinte, vai lá na outra loja, compra um aparelho desse, paga lá, aí vem tributado, conforme tem um outro projetor chegando, foi tributado em 400 contos, rango do seu bolso, paga 400 e não enche o saco. Beleza? Não vem com esse negócio. Ai, não paga, não paga. Tá aqui, ó, pagou. Faz direito. Tem nem que não recebeu porque é um espertalhão, quer fazer de qualquer jeito, fez bosta e não recebeu da loja mesmo. Ó, pouco se lixando. Por quê? Gosto de ser espertalhões. Quem compra pelo link do canal R7 Android, que ajuda a família, pode vir falar comigo no WhatsApp que eu vou prestar ajuda, eu vou ajudar, vou conversar com a loja, com a representação, para você receber seu reembolso. Caso contrário, compra pelo link do fulano, do cicano, do deltrano, do dano, que não deu e sei lá, ok? Não vem me encher o saco. Não vem me encher o saco, eu não vou ajudar. Tá? Eu ajudo quem é da família, quem gosta do canal, que conversa comigo, que sabe como que é as coisas. Eu mostro a verdade. Com esse papai que não funciona, um disco que não funciona, não sei quem é mais. Tá aqui, ó. Funciona. Eu recebi, o produto tá na minha mão, paguei simplesmente o valor do produto, paguei um pouquinho mais ali, R$40 a mais na taxa da alfândega, por causa do sistema que eu fiz o pagamento, sendo o PayPal, que foi muito rápido receber. Que eu mandei lá a DIT pra representante, chegou, baixei a DIT, mandei pra representante e falei assim, olha, o meu foi tributado, dentro do meu sistema, da minha ordem. Falei, ó, foi tributado. Depois eu falei pro representante, ó, foi tributado, hein? Ela falou assim, não, isso, nós recebemos aqui já na sua ordem, tá? Já foi tributado mesmo. Beleza. Já vamos, já foi aberto o seu pedido de reembolso. Dois, dois a três dias no máximo, tava na minha conta do PayPal o valor já, já joguei pro banco, demorou dois dias, tava no valor do banco. Eu já tinha feito o pagamento, porque eu sabia que era rápido. Ou seja, dependendo de como você faz, deu fiscalização a doaneira, você já pega a DIT, envia pra loja, lá pro sistema, conforme eu disse, eles já vão ver, já vão te reembolsar rápido. Dependendo, vou lembrando que você tem até um mês pra poder pagar o produto quando tá tributado lá na alfândega, ok? Então, de repente, dentro desse um mês, você já consegue ter recebeu o seu dinheiro. Você nem precisa tirar dinheiro do bolso pra poder fazer, pagar do ano. Eu recomendo que você pague antes, não fique esperando, pague antes, porque você vai receber o dinheiro depois, tá? Porque vai que rola ali mais um mês. Você, ah, mas isso é caro, não tenho dinheiro. Pega o dinheiro emprestado, de repente, junta com alguém da família, pega emprestado, faz um empréstimo ali, faz o pagamento. Ah, porque é caro, né? É caro, né? Pô, qual é o valor do produto? A taxa. Aí, mas depois você vai ter o dinheiro de volta, ok? Galera, é isso. Muita informação. Não entendeu? Vai pausando o vídeo, tenta refletir, tá? Se faltou alguma coisa pra me dizer aqui, depois eu faço outro vídeo falando pra vocês. Vou fazer um review do produto. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido. Sim, funciona. Light the Box reembolsa corretamente. Parabéns pra loja. Não sei até quando vai continuar. Não sei como que eles conseguem até ganhar dinheiro assim. Sei, né? Na verdade, eles não estão somente no Brasil, estão em vários outros países. Estão se tornando uma empresa muito grande. Estão tendo uma quantidade de venda muito grande. Então, no Brasil dá essa merda, né? O Brasil sempre dá merda. Oh, paizinho. Vou te contar pra você. Isso aqui. Então, quer dizer, ah, estão perdendo dinheiro. Bom, acho meio difícil, né? Estão perdendo dinheiro. Não sei até quando vai um sistema assim funcionando. Mas enquanto estiver funcionando, a gente aproveita. Lembra-se que o link pra esse projetor está na descrição do vídeo aqui embaixo. Para outros modelos. Para outros produtos celulares. Tem muito produto na loja Light the Box. Obrigado aí pra Light the Box. Pela seriedade. Obrigado aí principalmente pra minha representante. Não vou citar o nome no vídeo aqui. Mas pra minha representante que tem ajudado muito a família R7 Android, né? Com reembolsos. A gente conversa. Sempre está lá atento. Mostrando que sim, funciona realmente. Teve alguns problemas na loja. Mas, gente. Brasil é cheio de problema e você vive nesse país. Vive reclamando, mas fazer o quê? Estamos num sistema brasileiro ferrado. E aí? Aí dá um problema na loja. Se você quer ser o... Tá aqui, galera. Recebeu o produto. Tá aí, ó. Reembolsos. Ah, mas por que você é youtuber? Tem vários outros inscritos da família. Gostaria que se você é inscrito da família, se você não é inscrito da família e tá chegando aqui agora, comprou o produto, recebeu o reembolso certinho, tá lá. Tá? Comenta aqui embaixo. Se você não recebeu, se você teve problema, tá? Compra no link. Comprou no link de outra pessoa? Converse com a pessoa que você comprou o link, cara. Eu não recebi por quê? Fala pra ele conversar na loja, vê o que ele pode fazer pra você, sabe? Porque, galera, quem comprou pelo link, tô ajudando, tá recebendo. Às vezes uns demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos. É só fazer direito. Sabe? Para de ser espertadão. Queria, ai, tem ninguém que tá metendo o pau na loja, que não funciona, que não presta, que não coisa. Sei lá. E aí? Vou meter o pau na loja por quê? Agora, se ela fizer algo de errado, conforme ela fez, tava um problema lá no sistema, lá conforme eu fiz o vídeo falando, eu falei, eu falei no vídeo lá, sabe? Mas tá funcionando, tá aqui, ó. Um projetor. E aí? Podia ser um celular. Tá? Mas o tamanho do produto, galera, é um produto grande, hein? É isso, galera. Obrigado aí por atenção nesse vídeo. Enorme ter outra hora de editar esse vídeo aqui agora. De grande pra caramba, hein? Nossa, tá trabalhando pra editar esse vídeo. De duas câmeras ainda, tá? A áudio, sintonizar. Mas é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O link tá na descrição. Se você tem dúvida sobre a loja, sobre a importação, vem falar comigo, tá? Não seja uma pessoa ignorante, não. É você homem, você mulher. Vem conversar comigo. Eu me chamo Wilson Carlos. Meu WhatsApp tá aparecendo na tela. É um prazer conversar com você. Mas foi um prazer enorme poder te auxiliar, te ajudar. Mas, lembre-se. Eu presto nessa assessoria. Ajuda o canal. Compra pelo link do canal, tá? Tem gente aí que vem pedir ajuda. Depois vai e compra com o link de outras pessoas. É um pouco de sacanagem, não é? Eu dedico meu tempo pra te ajudar, te mostrar. E você vira as costas depois. Ah, vai lá pro link do fulano, ciclano do Beltrano. E aí? Quem te ajudou? Foi o Wilson Carlos, né? Do R7 Android. Que mostra a verdade realmente. Que tá dando a cara a tapa. Mas, beleza. Não tem problema, não. A gente... Eu faço com amor. Eu faço com carinho pelo que eu faço. Tenho muito respeito por você, homem ou mulher. E se você quiser vir conversar, vem conversar comigo. Mas só pensa aí, né? Deixa uma ajuda pro canal. Eu vou ser comprando pelo link. Você vai ajudar muito o canal. Continuar trazendo essas novidades. Trazendo um unboxing legal assim pra vocês. E sempre quando tem essa novidade, né? Porque o canal foi um dos primeiros a falar da Light the Box. Desse porém de reembolsar a taxa. Muita gente não acreditou. Muita gente teve vários canais aí falando um monte de coisa. Mas cada um fala o que quer, né? Até o papagaio fala, né? Dura é falar e provar. Eu sou o Wilson Carlos. Este é o seu. O meu. O nosso canal R7 Android. A sua central de informações sobre importação e tecnologia made in China. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.